Opa, 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 isso aí, agora começou a série 7 jogos em um vídeo, muito bom esse título né, 7 jogos, hoje é especial de um ano no canal, parabéns para o canal, um ano finalmente, hoje foi o dia que eu postei o primeiro vídeo de PVZ Brutal Mode, olha só que legal. Eu coloquei até uma nova textura que dá uma merda essa textura, essa textura que tá horrível, olha a cara da planta aqui ó, eu vou mostrar, tem uma loucura, olha isso daqui, a carnívora, não, esse daqui é isso, ai meu Deus, deixa eu botar aqui um cursor do mal, será que não mostra, olha isso daqui, esse daqui virou, muito bom, olha só, Catamento, melancia, e hoje eu vou jogar com essa, e hoje, eu vou jogar com essa textura, no zoom button, só. É, vai ser complicado de passar desse nível, sem morrer, vou pegar o All Nut, ou o All Touch, vou pegar o All Nut, Down Nut, quer dizer, isso daqui é o que, uma batata mina, uma dispara-ervilha, muita piado, então vamos usar, a batata mina, com dispara-ervilha baratíssima, meu Deus, né, se deixa eu até que tá, não tá tão feia, O genossol tá feio, tá com cara de, que tacaram terra na cara dele, só não posso esquecer que isso é batata mina, porque isso daqui não parece nada com batata mina, que louco, olha, olha, oh no, não, 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 Eu vou botar tudo isso! Aquela é a Tawnut? É claro! Essa daqui é a Tawnut! Meu Deus do céu, que coisa horrenda! Deixa eu botar a Tawnut aqui Nossa! O cara atirou e só tem o mesmo! Desce Tá bom, só não sei quantos sóis tem, porque A planta tá acarpalhando a visão O Nostu Ok Faz Meshur Meshur Jogando essa porcaria Eu confundi a batata minha E olha essa parte Não 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 O que que esse zumbi faz? Interessante Nada Nada Ok Isso aqui tem problema Acho que quando ele Ai 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 O que? O que? O que? O que? O que? O que? Os sprites tão bonitos Delejuia tá lindíssima Mas Não se salva não Esses bugs Dei negócio aqui ó Se esse daqui fosse o catavento Até acreditaria Ficaria mais bonito Se esse daqui Essa batata minha Seria muito melhor Mas Deixa eu ver O problema nos sprites E tiveram que dar Ctrl C, Ctrl V E dar uma aumentada na Vamos ver Errou Acabei de estar nesse mod Eu já vi algumas coisas E não tudo E tal que explodiu Nossa Dois futeboleiros ali O Criaprip né? Não Aqui Eu não sei como É que ele cria Criaprip Toma Ô droga O mais bonito Essa nóis alta Que engraçado Olha O fundinho da pata Ok Eu só queria que ele desse knockback Ele tem 9 atirando E quase ninguém tá atacando knockback Tá vendo tá aqui Esse bicho aqui Embaixo Não Oh my god Eles tem função mesmo Toma Nunca cheguei a jogar esse nível Por isso que eu tô impressionado Com a capacidade do zumbi Congelar Todas as plantas Ah Congelar aqui ó Duva Não, não, não Pera Não, 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 não Opa Vai, 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 vem, 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 vem Bum Droga Congelou todo mundo Até eu congelei Fiquei sem falar Tentas secretas Então vamos acelerar a fase Que foi Com a capacidade de empoderar Com a capacidade de empoderar Com a capacidade de empoderar Estou aliando Como isso Fiquei sem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os minigames BVZ BM Mode aqui, ó. Já gravei o Zoom Button agora com vocês. Aí eu vou jogar todos os minigames, puzzles, survival não. Não, não vai ter survival. Eu vou passar vergonha, a não ser que eu queira fazer highlight, né? Então só vai ser em outros episódios que vão ter. Vai ter sempre essa textura. Então vamos para o nosso segundo jogo. Tchau. 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 E a pessoa, tudo aqui tem knockback, e o monitor, badnik, espinho e knockback. Cidade linda. Droga. Pronto. Ah não! Quase o bicho é. Não é chubi chubi. Nanana... Nananananananana... E morreu. Foi uma Flying Battery ali no fundo? Vamos所har do Special Stage. Vão nos stage. Não vamos tentar pegar a Esmeralda. Meu樓 ele não vai jogar o jogo todo, não sei se for no remake. Eu vou gravar, quero gravar esse jogo de novo, desde o início, olha lá, é melhor não, nem vejo onde eu pego Ok, se não puder sim, deixa a pele, a pele Engraçado que de uma hora pra outra, Parallax Moodle, não sei se vocês percebem E o poderzinho, que eu falei naquele vídeo, é o poderzinho do Curly, e eu já vi em um vídeo de Sonic After The Cycle O poderzinho é desse jogo, eu nunca joguei, não sei, pode ter vídeo, não sei, não sei de nada Olha só o combo, ainda consegue dar o drop dash, pra segurar, e lançar, e eu perco esse dia ainda Cadê, ah, ok, lá vamos nós, o bom que eu tirei o mouse de aparecer na tela, porque ele tá aqui no jogo, mas ele não aparece mais na tela Isso que é bom, de saber, gravar e editar, a única coisa que eu não gosto, é speedruns mode de velocidade Olha, olha, isso aí fica loucão Engraçar que o sprite dele ainda é da versão antiga, quando ele tá correndo assim Olha Não dá pra ele jogar com Poder de ódio O Sonic, ele tem, que ele carrega o, o spin dash a pele dele, assim ó Tô chamando ele a pele, porque é pilot, só que, é a, então ele tá até, não tá fazendo movimento, tô movimentou Tantanana olá lá acho que eu já tô chegando no final do arco acho não certeza segunda agora que eu vi esse vídeo durou essa fase durou dois minutos e eu durou quatro estranho deve ser porque eu tô muito rápido e já faz tempo não entraremos mais em especial stage como vocês puderam ver estou jogando o primeiro bônus de novo então especial stage aqui é sempre o primeiro terceira terceira e última fase Cyan City Sonic 3 porque não começou com a primeira fase dele porque eu quebro regras eu não gosto de seguir as regras do jogo conseguiu seguir as minhas regras onde eu jogo qualquer fase eu escolho né porque tem left seleção de fase então usufrui dele se conseguiu zerar tem left seleção de fase use ele para você treinar um pouco quando se eu for gravar um vídeo eu não tirei meia agora mas opa eu odeio isso tem que deixar eu gosto de deixar o som aqui em pé mesmo e a capa aqui dá pulo duplo e não pulo rasante para ela não o pulo rasante do pra baixo né que é que eu bordei o jogo roconto Eu buguei! Acabou! Reset! Ok! Segunda fase! Ah meu homem! Segunda fase! Uma das melhores músicas de todo o jogo! É o primeiro lugar! Segunda é a Science City Art 3! É uma música muito linda! Por que eu estou aqui? Porque aquela fase bugou! Eu não queria jogar aquelas duas fases de novo! É preguiça mesmo! Porque ainda tem muita coisa para gravar! Eu peguei! Caiu o Badnik! Badnik do Spin Bash! Um bom que ele protege contra o Steam! Só para quem não viu mesmo! É a noção! Para quem não sabe o jogo! Também! Tem alguns remakes! E outros vão aparecer aqui! Outros não! Eu só vou gravar os que já apareceu! Ele foi na fábrica de açúcar antes! Pegou aí! Tomou açúcar! Ou ele comprou a bota de velocidade! E desse problema de velocidade! Eu vou gravar aqui! Estranhíssimo! E você pode transformar ele! Se você apertar o X! Do teclado do PC! Que eu só jogo no PC! Com o teclado do PC! Olha! Ali aparece o P! Mas eu acho que é só para quem tem algum tipo de controle! Ou uma tecla diferente! Ou uma tecla diferente! Quer ver se eu apertei o P! Ó! Apertei no P! Não funciona! Pera! Já sei ali aqui! Olha! 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 Acabou! E... Vamos para o nosso próximo jogo! Terceiro modo de jogo! O terceiro jogo que a gente jogou! No computador! Among Us! A primeira gameplay! Eu virei em impostor! Mas mesmo assim aqui! Eu não sei impostor! Os tempos mudam né! Os tempos mudam! Ele falou! Você vai ser impostor! Só porque você está começando o canal! Aí se passa um ano! Não vou ser impostor! Quer ver? Eu botei duas tasks cada! Sem visual task! Provavelmente! Deixa! Se não acender! Está sem visual task! Tem um lixo! Mas não me importa! Sem visual! Hum! 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 E morreu! Na cri... Eu fui o prin... O costume! Salve geral! Claudio 001! A Claudinha! Mate! Cafeter! Cafeter! Deve ser dois aqui ó! Ou estão em... É um jogando em dois modos! Dois! Ou... São duas pessoas! John Scar também! Da Viademy! Na Clara! Luke Gamer! Impostor! Ender! E o... Caquinho! Caquinho! Oim! Caquinho! É isso! E... GG! Primeira partida! Foi... Enriquitou! Enriquitou! Enriquitou de partida! Mas tudo bem! Vamos pra próxima! Ai ai! Ai ai! Com meus estilos de edição! Vai ser muito rápido! Essas duas partidas! Mas acho que... Se acabar muito rápido! Se acabar muito rápido! Se acabar muito rápido! A partida! Eu não... Eu vou pro próximo jogo! São sete jogos no total! Não! 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 Onde? Deveve me 15! Tá! Tá! Quem é o dono da sala? Joe! O... O dono da sala é o próprio YouTube! Vescoço fez cartão! Eu não subi o barrinha! E tá sem... E tá com barrinha no canal! Deguei me 15! Minha querida! Deguei me 15! Meu querido! Minha querida! Canal! Tá ali! Pelo amor... Me... Meu canal! Meu nick! Minha casa! Minha vida! Tipo! Sim! Sim! Pocotó! 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 Participando aqui! Jonska! Kak... Kakinhon! Cláudio... Cláudia, né? Cláudio Marte! Cafeteria Ana Clara! Gustavo 233! Novo! E Amit! Também é novo! E Cafeter! Que já é... Figurinha passada! Vamos lá! Vamos lá! Espero que não seja Cláudia! Porque ela... E porque ele é... É mestre! Esse impostor! Vamos lá! Opa! 1... 2... 1... 2... 3... 6... 7... 8... Ok! Vermelho ali! Vou dar uma olhada nas câmeras! Nunca mais olhei as câmeras! E morreu! É um canal muito bom! Eu odeio! Já tem um vídeo no meu canal falando... Eu odeio morrer primeiro! Esse é o título do vídeo! Eu odeio morrer primeiro! Eu morri todas as vezes! No início da partida! Primeira votação sem mim! É skip na certa! Vai ter mais uma partida sem... Pelo amor de Deus! Eu quero ganhar uma vez sem ser fantasma! Ah! Ainda temos chance! De ganhar! Mesmo sendo fantasma! É uma porcaria! Mas... Pelo menos tirava o impostor sem mim! Muito obrigado! Porque você sabe! Tem um vídeo também! Que eu sou um dos melhores detetives! Por conta de memória! Tava aqui memorizando! Falando a nome de várias cores! Aí quando eu ouvi o repórter! PUM! Tava todas as cores inocentadas! Menos de dois! Pra quem não viu o vídeo! Vai procurar aí! Porque eu não to com paciência! Pra colocar cart! Graças a Deus! Verde escuro já! Eu ia te xingar muito! Se você votasse no branco! Eu ia te xingar muito! Se você estivesse assistindo esse vídeo! Eu ia te xingar muito! Próxima partida! Não tem como! Eu vencer essa partida! Sendo o... 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 Sem fantasma! Vamos lá! Última partida do jogo aqui! Do Among Us! Então vamos ver se eu estou imposto! Por favor! Eu acho que pode me desconfiar! Porque eu não vou morrer! Eu não vou morrer! Eu vou... Eu vou fazer as mesmas coisas que eu faço! Sempre vim pra direita primeiro! Olha os testes! LUM! O lixo! Né? BLUM! Bom que eu não tenho visual testes! Ô droga! Ô droga! Ô droga! Sai! 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 Tenho medo dessa pessoa me matar! Socorro! Ixi Maria! Eu não matei ninguém! O cara matou dois! Eu não matei ninguém! Não! Acho que uns caiu! Eu acho! O preto estava comigo! No lugar do lixo! Oi! Oi! Que fake! Selfie! Eu tava! Jonscar! Claudio001! Niermito! Capuinho! Gustavo233! Que fake news! Bom dia! Niercar! Na clara da via DM! Não gosto de chat daqui não! Botaram no Jonscar! Porque eu não usei! Esperando ali! Não dá pra matar! Ainda tem que esperar com Down! Eu vou! Vê pra cá né! Então por que fechou a enfermaria? Ah! Não tem! Olha! Sabotagem de que? O2! Vamos! Será que tem como dar double kill lá? Não! Tive como! Fogir daí bobo! Apertou o botão graças a Deus! Longe dos corpos! Não! É ele! Juju! Sem visual! Sem visual! Jons! Eu nunca coloco visual! Ok! Vamos ver quem votaram! Eu não voto! Agora tô esquecendo de votar! Porque eu não tô ouvindo som de barulho de tum tum tum! Tananana! Tananana! Ah! Eu tô perdido aqui! Eu não sei se eu voto! Se eu não voto! É... Em risco de alguém sair! Eu não vou matar o Jons! Oh! Meu Deus! Imagina! Se clicasse aqui no reator! Na hora! Deu uma 2! Meu Deus! Seria top! Ué! O cara tava aqui! Dei quanto tempo já! Ok! Eu vou lá pra elétrica! Que até agora eu não fui pra elétrica, né? Aí faz os fios fake! Blim! Blim! Blum! Aí vem pra cá também faz os fios fake! Mas só... Vamo... Ah! Me fecharam aqui! Espero que ninguém tenha me visto entrando na... 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 Negócio ali! Finge aqui também! Ah! Eu tenho aqui ainda! 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10! Faltava um número! Tava no 10! Tava no 10! E reportou! Vamos perder mesmo! Vamos perder mesmo! Gente! Ah! Ah! Deixa eu... Deixa eu matar, por favor! Deixa eu matar o último! Que eu... Que eu sou vilão da história agora nessa última partida! De Among Us do primeiro ano do canal! Parabéns! Oh no! Oh no! Oh no! O que que será que vai acontecer com os nossos heróis? Descubra no próximo capítulo de Among Us! Então vamos começar! Tanan... 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 Ah não! Sabotei muito cedo! Vamos lá que eu vou apertar o botão! Vou apertar o botão! Ah não! Vai! 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 Não! Empate! Preto! Não voltou! Preto! Peguei minha sabota... Assim! Não sabota tão cedo assim! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Espera a porta abrir! E quando abrir a porta vou esperar um pouco né! Pra não dar tempo! 10 segundos? Tem como não! Deixa eu matar! Deixa eu matar! Deixa eu matar! Acertei! Eu vou apertando aqui o botão de kills! Senão eu vou matar o Jones aqui! Hahaha! GG galera! E esse foi o Among Us! Não foi o vídeo! Foi o Among Us! Mas tenham gostado do Among Us e vamos pro próximo minigame! Ahhh! Meu Deus! Esse jogo! Só gravando desse forma! Pode aparecer o mouse! Eu não sei! O jogo mais magado de todos! Só vai ser 5 fases! Pra quem não se lembra! Eu zerei esse jogo! Todinho! Vai passar tudo rapidão! Não dá não! Olha aí! É isso! Dá pra me ouvir? Eu espero que dê! Senão vai ser edição de boss! Eu sou editor de tudo, caralho! Nível 2! Parece que o Steven ficou aqui! Que o Steven ficou aqui! Ele tacou uma porção de... Ele tacou o Minecraft dele pra cá, na verdade! O Minecraft é lá no ponto 16! Colocou no meu notebook! E aí por isso que tá gravando tanto assim! Eu queria o notebook pra você! O que eu vou dar pra me insereço! Pra gravar! Pra jogar! De tudo! Que medo que não tenho insereço! Não vou insereço! Não vou insereço! Tendo 5 ou 10 fases! Só porque isso daqui não dá pra passar direito! Muita coisa não! Mas pra quem não... Ah, pra quem não viu o vídeo... Não vou colocar carne também não! O legal é que dá pra ser pensado! Como você vai atirar! Porque não dá pra saber olhar aquele direito! Não sei se é meu notebook ou seu wifi daqui! Que eu não... Não sei se tá pra desenrolar esse direito! É meu de FPS! Não sei se é seu Windows! Não dá pra acompanhar essa música que eu vou pegar a balentinha. Não. Ih, morreu. Flute! 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 Morreu. Ai, ai. Acredito que as cavernas tão mudaram, não me parece que bônus. Muito bacana. É, vou chegar até a décima fase, porque não dá, não. Droga, eu tenho que... Eu acho que irando aqui. Tenho que descer assim. Aê. Olho do mundo. Corre d'água. Pegar porque a água corre na direção do que ela tá, enquanto na versão de... Não, enquanto na versão de celular, ela corre na direção de que você estourou, né? Se você tiver estourado ela pra esquerda, ela só anda pra esquerda, né? Ai, ai, ai. Passando, zerando esse jogo, foi a melhor coisa do mundo que ocorreu na minha vida. Zera esse jogo, eu joguei, eu acho, uns 3, 4 anos, essa merda. Eu só virei naquele vídeo. Não, não, não. Eu tava confuso nos controles já, de novo. Velocidade aqui, ó. Sem mais rápido. Olhou. Vai. Mifio olhou, não. Eu olhei até você, limpinho. Ou seja, se eu mexer um pouquinho nessa tela, você vai ver até lá o resto da tela do mundo. Tá aqui. Pega o bolinho. Bolinho de que? Morango, macaxeiro, bisteca, biscoito. E morango, eu gosto de morango. Música de vida. Nesse lag todo aqui. Minecraft 1.8 tá melhor que o... Que esse daqui daqui do programa. Galera, nesse próximo vídeo aqui, eu vou gravar Minecraft, Bad Wars, Bad Wars, tudo 9.8. Porque dá que o 1.8 é a menos lagada e ainda vai ter a textura pra deslagar mais ainda. Isso não é celular. Eu sou uma anta. Olha, olha. Tá, esse daqui explode ali. Não, não. Vai. Vai. Ai, não tem minha bolha. Ai, essa bolha, essa... A última bolha aqui me impressionou. Essa porcaria aí que eu tinha que pegar 3 nessas primeiras 100 fases e mais gig nas próximas 100. Eu peguei todas as 3 e concluí o jogo. Acho que eu vou dar gate over aqui. Se não, eu aprendi os controles, né? Opa, safadinha de cristal dá pra vender não. Cinderela, né? Já esqueci até história infantil. O novo. Entendeu? Eu tenho que aprender. Isso aí é o bolo. Pera só, Bé. Você alcança aqui. Pena que não é sombrinha. Aqui, naturalmente, é a sombrinha que ficava aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, que preso aqui. Não, 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 não. Não sei nem mais jogar isso daqui. Não, 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 não. Ok, décimo terceiro nível. Não posso morrer nesse nível, é o nível do coração. Percebeu o número 13? É o nível do coração. Não tem por que se preocupar com o número 13. Ele vai voltar. Não, ponto 17, provavelmente. Olha esse lag, o lag mais legado do mundo. Ai, quase eu morri. Se eu morrer, já passa tudo no penúltimo, né? Não, até penúltimo, calma aí. Ainda ia ter bastante gameplay ainda. É cantar. Então vamos sair por aqui, né? Três níveis já tá bom. Vamos pro próximo. Green Hill Zone. Green Hill Zone com Knuckles em Sonic Mania. Bem-vindos ao Sonic Mania. Um jogo onde todo mundo... É, não tem piada, não, mato. E morreu. É, deu pra perceber, né? Tudo bem. Sonic Mania. Por que eu estou jogando isso daqui? Também foi. Foi o meu especial. Primeiro especial. Trinta anos de canal. Trinta anos é boa, né? Trinta anos é boa. Meus trinta inscritos. Meus trinta inscritos deram o primeiro especial, que foi esse especial que eu fiz aqui em duas partes. E eu estou pensando em criar uma... Cês viram, né? Que os bugôs ali. Uma série com esse daqui. Só que modo em porimode de novo. Pra vocês, né? Pra vocês que vão, que querem. Né? Vocês... Que eu posso ter o remei. Porque eu gravei uma hora. Aquele vídeo. Foi pior que o negócio. Lá tem um especial de stage. Pra esquerda. Mas eu prefiro... Prefiro pegar aqui, ó. Mas não vai ser o único... O que podemos revisitar nesse próximo ano de canal. Que eu quase... Hã? Dá pra dar spin dash? Carna-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Capão elétrica é a melhor. Porque ela atrai os anéis grandes. Pra não pegar depois. Olha aqui tem uma capinha. Nada é uma vida. Então vamos lá terminar. Carna-na-na-na-na-na-na. Double Dose of storage. Caramba, consegui dois atives mates. Tomo Spin Dash e vamos para o chefe. Que é o chefe de Sonic 1. Sem as plataformas. O Nefus vai perder a invencibilidade assim. Perdeu. Caramba, vamo lá É só que, bom E próxima, próximo ato na verdade, né Açãozinha não sabe a lança não Ah, Green Hill A2, a melhor música remixada da Green Hill Não É, essa música é boa, mas não é tanto assim Nem tanto, acho que nem tanto Você pode ver outras músicas por aí pela internet Tá mais bonito que esse daqui Sem entrar no bônus Pronto Terminar logo essa fase, né Porque ainda tem mais vídeo ainda Pra gravar essa porcaria Eu tomei dano Não tomei Não tomei da jaca Oba Vai, apresse-se, Knuckles Vai, 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 vai Vai, vai Acabou Passei bastante tempo da fase em menos de Um minuto Vou passar de fase sim, em menos de um minuto Vou chegar no chefe em menos de um minuto Nossa Speedrunner Tem que bater nele aqui Aqui embaixo dele Porque as pernas dele aqui não dão dano Diferente no Sonic 2 Que foi Que eu prefiro o chefe do Sonic 2 O último chefe do Sonic 2 Do que o do Sonic 4 Episódio 2 Pelo amor de Deus Não dá assim Mas antes Veremos a animação E aí Música Chemical Plant Zone, eu queria Knuckles com Knuckles, colocava o Knuckles seguido do Knuckles, seria aquela hack do Sonic 3, e Knuckles, ele é muito Knuckles, tá bom, chega de falar Knuckles, vamos jogar a segunda fase, porque aquela primeira foi muito curta, então, vambora, grame, Ah, é, não, aqui não tem nada não, eu não sei se eu mostrei um bônus lá, é só você passar essa mola, descer, e vir pra cá, tá de outro bônus, deixa eu ver, tem uma capa aqui, é de fogo, Nossa Senhora, já faz tanto tempo que eu não vejo o Sonic Mania, que eu já até esqueço como é o jogo, eu esqueci que aquele level design era diferente, Puts, olha isso, ok, vamos Eu acho que eu fui, eu tava indo pro lado errado, né, tava vendo de uma direção, onde não devia tá, pelo menos é muito bonito Ah, ok, ah não Ok, vamos Apertar esse chefe E ir pra próxima Ir pra próxima jogatina Se eu precisar de espaço, eu desinstalo algumas coisas que não são importantes E que não estou gravando, né, que não posso ter filho em gravação Eu encostei bem zel no espinho, hein Eu não vou pegar esmeralda, por isso que eu vou passar direto Olha que lindo Quartz Quadrant Você lembra de Sonic CD? Tá aí, ó Esse negócio é de Quartz Quadrant Provavelmente Quartz Quadrant não Como é o nome? É, Bisteca Tococo Sei lá, esqueci o nome Watch Wall Rock Band Ok Nossa Senhora Eu, a coisa que eu mais gosto aqui é a câmera Que ela, tipo, ela fica acompanhando um certo canto Que não se centraliza eles, tipo Ele vai muito rápido, ele sai da câmera É isso que eu gosto É, só Sky, hein, pra gosto Sem enrolação 111 anéis Eu vou vir pra cá Porque é o lado do Knuckles Hmm Damage My Knuckles Corre Corre com o tia na casa da tia E vamos jogar Puyo Puyo No chefe de Sonic, no nada Doutor Abosniks Min-Bash Min-Bin-Martin Esse é o nome do jogo Se não me engane Eu não conheço muito bem assim Mas conheço de nome O objetivo daqui Todo mundo já deve saber, né É fazer barra de servência de feijões Parece feijão mesmo, né Feijão não Não, 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 não Joga, tem besteira aqui Então tá Fazendo assim, ó Tá, tá, tá Ok, eu tô burrando aqui Fazendo burrada Hum, 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 hum Acho que Pode cair uma pedra, pode É lá, vai cair um monte Isso sim que é pedra Dado ganhos Feijão Ok Fazer mu... Não, eu ia fazer uma comida só de ganta Faz o boboque Oh, não, não, não Isso me lembra Columns Master System Ah, GG É só de... Ih, GG E passamos de mais um E passamos de mais uma fase E podemos ir pro nosso Penúltimo jogo, acho Então, bora lá Ok Eu vou falar muito pouco daqui Tá tocando música É porque ele tá no mudo agora Ok Eu vou jogar Falando muito pouco Porque esse jogo Não dá pra sair áudio direito Então vamos aqui Nas chaves Opa Claudio Jogou essa fase E eu não sabia Então eu vou jogar E ver se eu sei Então tá Primeira chave Descoberta Ou não Ah, tá Tem que pular Tá, tá, tá Tá, tá, tá Entendi Poxa, é uma fechadura Dura Porque tá fechado, né Olha a chave Eita Tentei fazer negócio Opa Hum, não dá pra usar o teclado Tem coisa aqui Se não é uma chave É vermelho Eu tô com medo aqui Eu tô com medo de Hum, desafio Aquele desafio que eu fiz um dia Eu peio uma saia de sol Ah, tá Entendi Aí, aqui Ok Resin... É, tô tomando Deixe E morreu As chaves Parte 2 Olha, agora a gente Tá novo Do orro Mais do orro Hum Ok Ah, tá Ah, tá Tá, tá Duas Aí, entra aqui Sai correndo Ah, você tem que ter essa bota Será que dá pra fazer isso? Tá bom Vem com o parte Tipo, já Fazer assim Ah, tem uma bota aqui Eu achei 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 Esse cara não Não fez papo com bota Hum, tem que fazer assim Ah, tem que fazer assim E aí Aqui Vai ser mais difícil Ok Super Mario Nesta Aleita Tunes Essa daqui Vai ser A última fase Deu Porque Aquelas duas Estão curta rapidinho morri sem gravar tá bom aí muita besteira aqui tá bom aqui ó que legal pega o cara pega a vida tem Firefly aqui tem Yoshi nego tem lua vou pegar o Yoshi só porque ali em cima tem moeda é só moeda ali em cima mas eu vou pegar ele que vai que vai que aqui tem o que mesmo tá tá mais moeda só pulando pula olha que engraçado parece o meu Deus quem criou o giro não eu acho que ela tem a mesma resistência né do não tá eu vou provar isso depois dos comerciais chegamos ai 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 ui ui ai ui só que Firefly mas vai mudar alguma coisa vai mudar minha vida vai ok aqui tem o que o Bowser mesmo não não sai daí piranha piranha corre uma vida toma meu Deus eu vou ufa acabou muito amor G G Cadê o outro G não gostei e morreu e vamos para nosso último jogo nosso último jogo para finalizar vamos jogar Sonic 3 Angel Army Revisited ele é de Android Revisited mas com Tails porém com um mod eu vou mostrar o nome dele para você se você quiser baixar um mod precisa desse separei Super em Hiper Sprite e Nick Funk de Miles pesquisa o nome desse bisteco aqui e desse também se você quiser aprender a como fazer ele ficar desse jeito que eu vou mostrar coloque nos comentários e bora logo passar da Lava Riff aqui com esse Tails o que Deus é esse esse Deus tá cheio aí a mod galera a textura mudamos esses sprays dele mas esse não é o incrível é sério sério isso ele também tem até um Sprite novo na hora de voar no rabo perceba perceba quando na hora de voar ele o rabo dele tá mais grosso tipo tá bem ah eu não quero tá bem mais animado tipo o voo dele né até correndo bonitinho Deus é bonitinho que é isso bugs ao vivo então esse badge não tá dando não ele é meio inútil então se não tá dando eu escolhi a Lava Riff porque é uma fase bem longinha e bem divertida até eu gosto da música porque eu não escolhi o Hidro City e você gosta tanto de Hidro City pensei na Lava Riff primeiro porque Hidro City é muito perto do início do negócio então eu não quero né então bora lá 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 vamos pegar o primeiro bônus aqui não pegue a capa porque se pegar uma capa aqui que não seja de fogo já tem uma ali aqui ó o que que acaba de fogo se mudar a capa de repente é porque você pega uma outra ou você não se vestibar naquela capa e se eu sei se você se esquentou o item já apareceu ele volta e toma de bolinha só que você pode conseguir outro item então eu fiz não não mudou mais vou pegar aqui um outro tô com 499 o vídeo já ahn? anel 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 ono Tá bom, pô! Fiquei aqui, tudo bem. Tente descrever os negócios, senão você toma dano. Faz que desce, né? Faz normal, né? Normal. Aí vocês vão ver a maravilha do Tails. A música não é edição, né, né? É do jogo, na versão protótipo de Sonic 3, quando tem as pessoas... Olha o Spite! Não, vejam isso! Vejam isso! Olha esse Spite, que lindo! Até o Tails voando, olha isso! Com esses novos Spites. Olha que lindo! Olha que bacana! Olha que coisa linda! Não, 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 não! Eu não vi ele mais o Tails do mesmo jeito que nos outros jogos. O Tails de Super é uma coisa incrível. Eu vou voltar pro Sonic 3AR, mas eu vou voltar com ele com um level design diferente. Tipo, tem um mod, tá bem? Eu baixei no meu celular. Aqui tem um celular! Eu já tava esquecendo o carro. Sonic 3AR, e um dos androides. Se você apertar pra cima, ele voa automaticamente. Você precisa apertar. Muitas vezes a tecla de porto de cura. E agora o Sonic 3AR é muito bom. Só que... Temos um mod que eu vou passar aqui daqui a pouco. Que é pra mudar o level design de toda a fase. Por isso que eu vou voltar com eles... Um remate, tipo... Um remate do remate. Que ele não vai ser um negócio... Não. Sonic 2. Até eu com esses sprites. Não... Com essa música é incrível. O que vocês acham? Droga... Viram como é linda a música? É certo aqui destino-o, castle-o. De 1 e... Não, não dá, não dá, não dá. Um dem��ol 15 tem que ter essa marcoça aqui. E esse sim é o verdadeiro hipertail, igual aquele indígena, esse sim é o verdadeiro hipercone hipernavel, pronto, esse sim é o verdadeiro, não tem outro, não tem outro, é muito lindo, cara, me apaçanei por este mod, só jogo com Deus agora. Vejo ele na portinha dos pés, só tem um sprite de negócio, lindo, lindo, não tem como, não tem como não, gente, esse sim é o verdadeiro hipertail, Já é facinho, hein, se eliminar esses tentáculos aparecem a mão sempre. O melhor mod de todos. Lava Riff, Ato 2, uma das piores músicas do jogo, não é tão ruim, mas só aquele que, mas os caras fizeram uma música bonitinha, aqui, e quando chega a Sonic Mania, eles estragam essa música, eles fazem um remake mais lindo. Não, 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 tem que tocar um pouco da música do Sonic Mania aqui pra mostrar a comparação, né? Como, eu entendi. Ou, como, os comerciais? Ou, como, os comerciais! Não sei como, essa música é melhor, só aperta pra cima e segura. Ah, o sprite dele descansando, A Bébola É isso Como não Se apertar pro lado Ele voa pro lado Aí já voou Vai Vai Olha Só vou pedir Eu voo aqui Ele A menina Olha a menina Ah não Aquilo Meio dano Normal, normal Natural, natural Toma Seu bom Se lembre desses lugares Se lembre E aqui tem um bônus Me dedica Sim Mais Um 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 E para que não saia, tem mais um bônus aqui, estamos chupando, é esse daqui, e banners, 200 da lei, com certeza, e aí, relântio, relântio, relântio pura, e isso aqui, o lugar é esse, isso é só Void, o Void, meu deus, acho que ali é, você morria, você acaba fazendo, é, ali era o Void, eu morria, o No Chuckles, louco, na, 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 ai ai, esse chefe tem que se concentrar, senão você morre, eu tô com um shot, que dico ali, eu com um shot, um ruxo, eu não posso errar, ai, não posso errar, não, não é mas não, é, simplesmente eu uso o Su, Se eu estiver caindo, eu uso um flying tails, eu faça isso, pra concentrar, com um tipo de fogo, afuio, e aí tem que ver mate, entendeu, mas já já não tinha conseguido 200 né já mas eu morri enquanto não carrega essa parte de baixo aqui né eu tenho que esperar agora 14 hits nele mas bom galera esse foi o especial um ano de canal eu quero comida eu quero bolo eu gostei muito desses últimos esse ano aqui no canal não sabia de nada não editava não gravava direito era uma merda agora estou aqui mostrando meu um ano de canal minhas mudanças mostrando como eu sou simplesmente fazendo assim ó derrotando o negócio esse ano no canal tem que estar melhor mas vai ter vários jogos que eu não joguei novos também e depois ponto zero e apertar w acelera não aqui aqui desacelerar se apertasse o botão de super sonic ou super feio sei lá e acelerar mais um pouco simples tem mais tá bom mas obrigado por assistir dê seu like e até a próxima semana e e aí e aí foi e aí e aí